Música Deputados especialistas e defensores da vida condenaram a argüição de descumprimento de preceito fundamental a ADPF 442 que visa descriminalizar o aborto até a 12ª semana de gestação Os riscos da ADPF foram tema do seminário Semana da Vida promovido pela Frente Parlamentar contra o Aborto e em Defesa da Vida do Nascituro nesta segunda-feira no Plenário da Alerje Em análise no Supremo Tribunal Federal, a ação questiona a constitucionalidade dos artigos do Código Penal que criminalizam o aborto com os princípios da dignidade humana previstos na Constituição Federal Para o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado, no entanto esse argumento vai na contramão dos preceitos fundamentais e são usados indevidamente violando os próprios direitos constitucionais É inacreditável que a ADPF invoque o direito à vida justamente para negar o direito à vida do Nascituro e, por exemplo, a proibição da tortura que também é invocada pela ADPF justamente para submeter à tortura um ser humano indefeso que ainda não nasceu criando assim uma distinção arbitrária e iníqua entre seres humanos De um lado, os nascidos que têm todos os direitos e, de outro lado, os não nascidos que não são pessoa e não têm nenhum direito O Procurador também destacou outros riscos por trás da ADPF-442 como a legalização do aborto até o nono mês de gestação e a eutanásia para crianças Enquanto não se estabelece um vínculo social, sócio-afetivo entre bebê e mãe aquele bebê não adquire direitos fundamentais e, portanto, não tem direito à vida pode ser eliminado, já nascido Não estamos mais falando de aborto O artigo diz, aborto pós-nascimento, isso é um eufemismo Eufemismo que se refere a um homicídio de uma criança já nascida que já saiu do útero Então, eles não têm limites Quando se estabelece um marco arbitrário para a proteção da vida Que, no caso aqui, são 12 semanas A tendência é que esse marco seja cada vez mais postergado As 12 semanas vão virar 20, 30, 40 e vão, inclusive, ultrapassar o nascimento Vão alcançar crianças que já nasceram O que é assustador As pessoas precisam saber disso A deputada federal, Cris Tonieto, também alertou que a ADPF é, na verdade, um cavalo de troia Que pode vir a permitir o aborto para além das 12 semanas que encabeçam o texto Segundo ela, ao tirar o status de pessoa do bebê A argüição retira dele direitos fundamentais, como o da própria vida A ADPF, 442, com os seus fundamentos, cria ali um péssimo precedente Para, posteriormente, se falar e se discutir Eutanásia, suicídio assistido, infanticídio, aborto irrestrito Porque, de fato, é uma arbitrariedade esse marco temporal de 12 semanas Até porque trata-se de uma pessoa humana De uma vida humana desde a concepção E a ciência testa isso muito bem Então, na verdade, não importa quais argumentos eles vão tentar lançar a mão Porque a ciência, a filosofia, a antropologia, tudo está em favor da vida Então, o que eles precisam fazer é perverter a realidade objetiva das coisas Para tentar avançar uma cultura de morte O presidente da frente, deputado Márcio Galberto Destacou que é fundamental discutir esse tema aqui no parlamento fluminense E lembrou que é preciso juntar forças para combater a cultura da morte no país Isso abre precedentes que nós não queremos que voltem a fazer parte do dia a dia da humanidade Isso foi uma tragédia, já houve esse pensamento antes Então, nós estamos combatendo isso também Essa tese é anticientífica, ela é irracional, ela é antifilosófica, ela é imoral e ela é ilegal Por mais que eles digam o contrário, é isso Nós estamos colocando de maneira técnica, científica, filosófica, racional, jurídica e também religiosa Porque o povo brasileiro também é religioso Nós estamos deixando claro que somos contrários ao aborto em qualquer fase E que existe vida desde a concepção Na parte da tarde, o seminário recomeçou com a apresentação do coral de amigos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro O cardeal arcebispo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta Se mostrou preocupado com a discussão da ADPF 442 no Supremo Tribunal Federal Disse que a aprovação da descriminalização do aborto seria um retrocesso para o país Dom Antônio Dias Duarte, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio Reforçou a posição da Igreja Católica de compreender o início da vida desde a concepção A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, publicou recentemente uma nota contrária à ação no STF Intitulada Vida Direito Inviolável A CNBB já mandou uma carta, entrou em toda essa questão como amigo escúria Estará após a reabertura do julgamento e no plenário do STF estará presente Mas o grande trabalho da Igreja é um trabalho pessoal Através não só da formação dos católicos, mas também dos católicos conversando sobre os grandes temas da atualidade O tema da vida é um tema de sempre Para esta especialista em direitos humanos, a decisão sobre a descriminalização do aborto Não pode ser do poder judiciário e sim do legislativo E o Congresso Nacional não teria sido omisso sobre o tema, como alega a ação que está sendo votada no Supremo Considerando a Constituição Federal e as competências previstas na Constituição Federal Qualquer competência para alterar a legislação criminal é do Congresso Nacional, é da esfera federal Cabe então ao Congresso Nacional qualquer alteração, revogação ou criação de matéria, de legislação que tenha conteúdo em matéria penal E neste sentido, há discussão e o locus próprio para isso, segundo os termos da Constituição, é o Congresso Nacional